Caçambas com máquinas pesadas, rede elétrica danificada, piso com problemas. É a dificuldade que foi registrada pelos moradores da rua Otto Huber, no bairro Garcia. A reclamação começou há dois anos, quando a prefeitura instalou um depósito de materiais no local. A gente está passando uma complicação muito grande aqui, por quê? A gente não consegue mais abrir a casa, a gente não tem mais acesso à rua nossa, tá? Foi tomada sábado e domingo por um depósito da prefeitura, que a gente já foi na prefeitura própria, já disse que isso não podia estar acontecendo devido aos pesos dos caminhões que estavam vibrando. Essa moradora garantiu que as rachaduras na casa onde vive com a família apareceram depois que o depósito foi instalado no lugar. Sim, depois que começou esse entra e sai de caminhão da prefeitura, todo dia a casa começou a ficar com rachaduras. Valdir vive há 39 anos na rua. O aposentado, que precisa de andador para caminhar, sente medo em sair de casa. As janelas estão sempre trancadas para evitar o pó. Essa rua aqui era uma das melhores ruas que vinha para a gente morar, uma rua sossegada, né? Ninguém incomodava. Mas depois que abriu esse depósito da prefeitura aqui, que não falaram com ninguém, abriu assim, sem mais, sem menos, agora acabou a nossa tranquilidade, né? Depois da instalação do depósito, os moradores foram até a prefeitura e solicitaram mudanças. Segundo a comunidade, até agora nada foi feito. E nós estamos 100%, 100% dos vizinhos, não queremos mais um maquinário pesado aqui. Então exigimos a partir de hoje que eles determinem uma data e o quanto antes possível que eles possam sair daqui ou que eles façam outro acesso, porque tem como fazer um outro acesso, né? E é isso aí que a gente está reivindicando e esperamos que tenha uma resposta agora, né? A Secretaria de Serviços Urbanos garantiu que realiza a manutenção da rua constantemente. O depósito fica instalado em uma área estratégica para a Secretaria, que trabalha em três bairros da região. A Diretoria de Manutenção dos Bairros explicou que não há possibilidade de retirar o depósito da região. Esse depósito é usado para os nossos depósitos de macadame, de materiais, insumos que a nossa Secretaria precisa para a manutenção das vias, né? Ele tem uma localização estratégica, porque lá nesse local, olha, a gente atende a Garcia, a Glória, Progresso, toda aquela região, né? Então, e outra coisa, o terreno é público, ou seja, é da prefeitura. Então a gente não tem custo nenhum de aluguel, nada disso, né? Os moradores pretendem organizar um protesto e bloquear a rua caso nada seja feito. Obrigado. 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 Obrigado.